E se eu testar aqui, ele tá retornando aqui nulo, né? Se eu testar com aquele outro usuário que existe, ele me retorna aqui a informação. Então, a gente conseguiu aqui, né, criar a nossa aplicação utilizando só o driver nativo do Postgres. Se a gente for ver aqui o nosso package de JSON, né, com muito pouca coisa ali, utilizando só coisas nativas, vamos dizer assim, né? Fala, Dev, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Code Drops aqui dentro do canal da Rocketseat. Meu nome é Dani Leão e no vídeo de hoje a gente vai desenvolver uma aplicação, digamos que um pouco diferente do que a gente tá acostumado. E só pra você entender o porquê que eu disse que é um pouco diferente, eu estava conversando com algumas pessoas, tenho tido alguns questionamentos, né, sobre o uso de ORM dentro da nossa aplicação, né? O que que é o ORM? É aquele Object Relational Mapping, né? Ou seja, é um framework que permite com que a gente consiga fazer queries dentro do banco, com que a gente consiga fazer manipulações de dados dentro do banco. Então, a gente consegue ali de uma forma muito fácil fazer um select, um insert, um update, né? Todas essas operações que a gente precisa fazer dentro do nosso banco de dados, criação de tabela, enfim. Tudo isso a gente consegue utilizando ORMs, né? Então, a gente tem o Type ORM, tem o SQLize e tem um monte de ORM dentro do ecossistema ali do Node que a gente pode utilizar dentro da nossa aplicação. E aí, em conversa com algumas pessoas, né, alguns alunos ali vieram me questionar, falaram, Dani, como que é o desenvolvimento de uma aplicação sem a utilização do ORM, né? Porque quando a gente tem ali uma ferramenta que já facilita o desenvolvimento, a gente acaba ficando um pouquinho preguiçosa e preguiçosa, né, em relação a como que funciona por baixo dos panos, né? Então, nesse caso, a gente fica um pouco preguiçoso e preguiçosa em relação a como que é um select puro, né? Utilizando o SQL, como que é um insert. Porque essas ferramentas, elas já trazem ali tudo formatadinho pra gente. Então, a única coisa que a gente precisa é ver qual que é a função que, de repente, faz um insert, que faz um update, um delete e utilizar essa função dentro do nosso código. Mas aí eu pensei, por que não trazer um vídeo onde a gente utilize ali o menos de framework possível? Na verdade, a gente não vai utilizar nenhum framework. A gente vai utilizar só uma biblioteca, né, algumas bibliotecas, pra gente conseguir desenvolver a nossa aplicação. Mas a gente vai tentar ali fazer da forma mais mão na massa mesmo, né, possível, entendendo o que é um select, entendendo como que funciona ali um insert por baixo dos panos. E aí, no final do vídeo, a gente volta pra conversar, pra gente ver quais são as diferenças entre criar ali uma aplicação livre de ORMs, uma aplicação onde a gente utilize o driver do próprio banco de dados pra criar as nossas operações, né, e ver como que a gente vai, como que vai ficar a nossa aplicação. Então, vamos lá pro código. Eu já deixei aqui, então, uma aplicaçãozinha pré-pronta já, com o TypeScript. Então, a única coisa que eu tenho aqui é o Express, pra gente utilizar dentro da nossa aplicação, né. Tenho também o TSNodeDev instalado, tenho o TypeScript também, que a gente vai utilizar o TypeScript na nossa aplicação. Deixa eu só inicializar aqui o TypeScript, que eu havia esquecido. Prontinho. E eu tenho também esse meu UUID, que é a biblioteca que eu gosto de utilizar pra gerar os meus IDs, né. Então, ele gera ali um ID universal, que a gente consegue utilizar as versões dentro do UUID. E é isso que a gente vai precisar. E a gente vai precisar de um driver pra gente salvar os nossos dados, né. E aí, como a gente vai fazer a nossa aplicação livre de ORM, a gente poderia até utilizar ali um Kinex, né, que faz as Key Rebuilders pra gente. Só que eu quero realmente mostrar como que é a gente fazer ali o mão na massa mesmo, né. Então, a ideia aqui é a gente criar ali as nossas próprias migrations, né. Então, o gerenciamento ali do nosso banco de dados, se tá sendo criada uma tabela nova, se tá sendo alterada alguma informação dentro do nosso banco de dados. Então, a gente vai criar ali alguma configuraçãozinha de migration também dentro da nossa aplicação. E aí, a gente vai precisar de um driver pra gente utilizar pro nosso banco de dados. E o driver que a gente vai utilizar é o próprio driver do Postgres, né. Então, a gente vai fazer tudo baseado no Postgres. Se você quiser testar com MySQL, MariaDB, Oracle, enfim. Aí, você vai precisar instalar o driver do seu banco de dados e fazer algumas mudanças comparado com o código que a gente vai desenvolver aqui na aula, tá bom? Então, eu vou começar instalando o Postgres dentro da nossa aplicação. E aí, também a gente vai fazer depois toda a parte da conexão. Então, deixa eu voltar aqui pro meu código. Vou começar, então, dando um yarn add Postgres pra gente começar, então, a criar o nosso banco de dados. Vou criar aqui, então, um database. Dentro desse meu database, vou criar um arquivo de conexão, tá? Então, como a gente tá trabalhando ali com o driver, a gente vai precisar gerenciar as nossas conexões, né. Quando a gente trabalha ali com o ORM, ele tem ali uma forma um pouco mais automática de lidar com transações, né. Então, toda a parte ali do commit, rollback, tudo isso, ele tem ali já, ele meio que trabalha pra gente, né. Quando a gente trabalha com o driver nativo, a gente precisa ficar atento a todos esses detalhes, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou começar importando aqui, dentro do PG, vai ser qual que vai ser o tipo de conexão que eu quero fazer. Então, basicamente, existem dois tipos de conexão que a gente pode fazer, né. Se a gente for olhar aqui a documentação, a gente pode tanto utilizar a parte do pull, né. Então, o driver, ele vai gerenciar ali as conexões pra gente, né. Tem até aqui, se a gente for olhar aqui, acho que em pooling... Ele vai dizer, né, que quando a gente utiliza o pull, então ele permite que a gente reutilize as conexões, né. E também a gente pode utilizar o próprio client do postgres aqui, no caso, tá. Pra esse caso aqui, não teria diferença a gente utilizar o pull ou o client, porque como a gente só vai ter uma conexão, né, então não vai ter tanta diferença. Mas eu vou utilizar aqui o pull pra gente criar a nossa conexão. Eu vou começar criando, então, uma função pra gente gerenciar as nossas conexões. Então, eu vou criar aqui o meu createConnection, que vai ser a minha função. E aqui dentro, então, eu vou começar criando as credenciais desse meu pull. O host vai ser localhost e username, um user bem conhecido. Opa, cadê os dois pontos? Ué? Aqui. Admin. Deixei uma senha aqui bem fácil, pra eu não esquecer. E o meu database vai ser o... Eita, Deus! Cadê? Jesus. Aqui. O code drops, que eu já deixei aqui o meu database criado. Cadê meu database? Cadê? Deixei aqui um database criado. Tá? Então, a gente vai utilizar esse database aqui pra armazenar as nossas informações. Então, aqui, o que eu posso fazer? Eu vou dar aqui... Um... Await... Um... Client.connection, tá? Pra ele conectar... O nosso... O nosso client. Isso daqui tudo a gente consegue na documentação. Então, ele mostra aqui pra gente... Deixa eu ver... No welcome... Opa... Aqui a gente tem o connect, né? Então, a gente pode utilizar esse connect. Aqui eu preciso transformar ele no async. E eu vou retornar esse meu client pra utilizar nas demais classes que a gente quiser fazer a conexão. E agora eu dou um export. Create connection. Então, sempre que eu quiser utilizar a criação de conexão, né? Sempre que eu quiser acessar o meu banco de dados, eu vou precisar pegar esse meu client. Aqui a gente poderia fazer o seguinte. Poderia verificar se já existe uma conexão. Então, reaproveitar essa conexão, fazer algumas tratativas, né? Pra gente reaproveitar. Mas só pra gente verificar, testar como que é ter uma aplicação ali livre de ORM. Eu vou deixar dessa forma aqui também pro vídeo não ficar muito extenso, tá bom? Outra coisa que a gente vai criar aqui também. Vou criar aqui dentro do nosso database. Serão as nossas migrations. E o que que são as migrations, né? Vamos pensar, então, que você tá trabalhando dentro de um projeto com a sua equipe. E ali você tá desenvolvendo com mais uma pessoa. E aí você começa, então, você tem a tarefa, por exemplo, de criar um usuário. Então, você cria toda a estrutura ali de usuários. Você precisa criar as tabelas pra você inserir, né? Os dados dentro da tabela. E aí, quando o seu colega ou a sua colega pega, então, faz um pool ali no seu projeto, por exemplo. Por exemplo, se ele ou ela não tiver ali uma visualização do que que é pra criar dentro do banco de dados, ele não vai saber o que que ele tem que fazer. Se ele tem que alterar alguma tabela, se ele tem que remover uma tabela, né? Então, é por isso que a gente costuma utilizar as migrations dentro do nosso projeto. Porque a gente consegue ter ali um gerenciamento, consegue ter um histórico de tudo que tá acontecendo no banco de dados. Uma coisa legal também de usar as migrations é que, se, por exemplo, a gente precisa fazer o deploy da nossa aplicação em produção, ali a gente já tem toda a estrutura de tudo que a gente vai precisar que o nosso banco de dados em produção ou em teste, ele também tenha, tá bom? Então, eu vou começar criando aqui. Vou criar aqui um create user, tá? Ponto SQL. Então, a gente vai precisar criar a nossa tabela na mão e eu vou utilizar esse SQL porque depois a gente vai criar ali uma função que vai executar ali as migrations que a gente precisa ser executada, tá bom? Então, eu vou começar criando aqui create table if not exists. Isso daqui vai garantir que uma tabela ela só seja criada se ela não existir dentro do banco de dados. E a tabela que eu vou criar vai ser a tabela users, tá? E aqui dentro eu começo colocando, então, quais são os campos que eu quero que essa minha tabela tenha. Então, eu vou ter um id que vai ser do tipo uuid e ele vai ser a minha chave primária. Eu vou ter um name que vai ser um tipo varchar e eu posso colocar quantos caracteres esse meu campo ele vai ter. E eu vou ter aqui um e-mail que vai ser do tipo varchar também. Ele vai ter ali 255 caracteres que é meio que o padrão que a gente tem dentro da nossa aplicação. Então, basicamente esses três campos que a gente vai ter dentro da nossa aplicação, né? Claro que a gente poderia ter muitos outros, mas pra gente testar esses três estão excelentes, tá? Aqui também a gente poderia colocar as nossas chaves estrangeiras, se a gente tivesse relacionamento com outra tabela, a gente poderia criar aqui sem problema nenhum. E agora, então, eu vou criar o meu arquivo de migrations. Então, eu vou colocar aqui como runmigrations.ts, tá? E qual que é a ideia desse runmigrations? Deixa eu até colocar ele aqui fora, dentro do meu database, tá? Só pra ficar melhor. E aí, a ideia desse runmigrations vai ser o seguinte. A gente vai pegar, fazer uma leitura de todos os arquivos que estão ali dentro do nosso diretório das migrations, né? E a gente vai executar esses arquivos. Então, o nosso banco de dados, ele vai... Como a gente tá criando a tabela, ele vai verificar ali se a tabela não existe, ele vai criar a tabela. Se, por exemplo, fosse uma alteração de coluna também, tudo isso a gente vai conseguir fazer aqui dentro das nossas migrations, né? É claro que assim, se a gente fosse pensar num cenário ideal, né? A gente utilizaria alguma biblioteca pra fazer esse gerenciamento pra gente. Mas vamos imaginar que a gente não teria ali nenhuma biblioteca pra fazer esse gerenciamento. A gente poderia criar uma tabela migrations. E conforme a gente for executando as nossas migrations, a gente vai inserindo, né? Dentro dessa tabela migration, as migrations que já foram executadas, né? E aqui dentro desse nosso arquivo, a gente só iria verificar se a migration foi utilizada, já foi criada ou não, tá? Mas a gente vai fazer aqui um pouquinho diferente. Só pra gente ganhar um tempo aqui. Então eu vou importar o meu database. Deixa eu ver, acho que aqui só ponto barra connection. Create connection. E eu vou criar aqui uma função direta pra ela ser chamada. Primeira coisa que a gente vai precisar fazer aqui, então, é fazer a leitura desse nosso diretório. Então eu vou criar aqui um file database dir. Deixa eu já importar aqui algumas coisinhas que a gente vai precisar. Então eu vou precisar do path e do fs pra gente fazer a leitura do nosso diretório e dos nossos arquivos. Path join, journey name, migrations. Então isso daqui ele vai acessar esse nosso diretório. E a partir desse acesso a gente vai fazer, então, a leitura dos nossos arquivos. Antes, deixa eu só criar aqui a nossa conexão. Então, const connection igual create connection. Tá? Vou colocar aqui um await. E agora, então, eu posso fazer um fs readdir. Passando o nosso diretório que a gente quer que ele faça a leitura. E aqui eu vou colocar... Colocar se ele der um erro, né? E se ele retornar aqui pra gente esses arquivos. Então, só pra gente ver se tá funcionando, deixa eu dar um console.log files. E vou importar esse run migration aqui no nosso server, tá? Deixa eu importar... Cadê o meu server? E a gente vai chamar esse run migration quando a gente executar a nossa aplicação. A gente poderia criar ali um script, né? Que quando a gente rodasse esse script, ele iria ali acessar esse nosso run migration, tá? Mas eu vou deixar assim. Por enquanto... Eu vou dar, então, um yarn dev. Deixa eu ver... Deixa eu colocar aqui pra ele se auto-executar. Pra gente conseguir que essa função seja chamada assim que esse nosso arquivo, ele for executado. Agora sim. Então, a gente já consegue ter ali a leitura de todos os arquivos que a gente tem aqui, né? Dentro desse nosso migrations. Agora, o que a gente vai fazer? A gente tem o nosso arquivo. Agora, a gente precisa fazer a leitura do que tem dentro desses nossos arquivos, né? E aí, a gente vai utilizar, continuar utilizando o file system do Node, né? Que serve pra gente trabalhar com streams. Serve pra gente trabalhar ali com os nossos dados, tá? Então, como é que a gente tá recebendo um array de arquivos, né? A gente pode até visualizar aqui que ele tá recebendo um array. A gente vai ler arquivo por arquivo, né? Então, vamos imaginar que a gente tem ali um arquivo pra criação de usuário, outro arquivo pra criação, sei lá, de produtos, por exemplo, né? Então, cada arquivo desse seria uma execução dentro do nosso banco de dados, tá? Então, eu vou dar aqui um files for each, tá? Pra ele percorrer todo esse nosso array. E aí, eu vou dizer pra ele, ó, pra cada arquivo que você executar, eu quero que você leia o conteúdo que tem dentro desse arquivo. E aí, a gente vai utilizar o read file pra gente conseguir ler esse nosso arquivo, tá? Vou dar um path.join, passando o nosso file database.dir, tá? E como segundo parâmetro, a gente vai passar o nosso arquivo. Então, ele vai fazer ali um join do nosso diretório, né? Do path do nosso diretório, mais o arquivo, pra ele ter ali o path completo do nosso arquivo, tá? E agora, então, vou continuar tendo aqui um erro e um content, que é o conteúdo do meu arquivo. Posso até fazer o seguinte aqui, if erro, vou dar um console.error, passando o erro, né? Caso aconteça algum erro nesse momento. E aqui também, se tiver algum erro, eu dou um console.error, passando o erro, tá? Se não, eu vou dar aqui um console.log no nosso conteúdo, só pra gente ver se até aqui tá vindo tudo certinho. Deixa eu colocar aqui content.toString. E olha só, a gente já tá começando, então, a fazer a leitura do nosso arquivo, né? A gente já tem aqui o mesmo conteúdo que a gente tem dentro desse nosso create.user.sql, a gente já tá conseguindo fazer a leitura aqui. Então, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa pegar esse nosso conteúdo e fazer a manipulação, né? Fazer a nossa query pra ele criar esse nosso... pra ele criar essas nossas migrations aqui, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vou criar aqui um await.connection.curry O que ele tá dando aqui pra gente? .client, certo? Então, pra melhorar... Acho que eu vou desestruturar aqui. Deixa eu ver o seguinte. A gente consegue ter o client direto. Então, pra ficar mais fácil, eu vou desestruturar aqui pra gente, tá? Vou dar um await client. E agora sim, a gente pode ter o acesso à query, tá? E aí, aqui dentro, então, eu quero que ele execute... Que ele execute, ó. Que ele execute essa minha query. E aí, pra ficar mais fácil, deixa eu remover esse aqui e criar um const... run.migration.curry Só pra gente entender o que que é. E aqui dentro, então, eu vou pedir pra ele rodar esse run.migration.curry, né? Então, quando ele acessar esse meu client.curry, dentro dele ele vai ter essa estrutura aqui do create, table, ou if not exist, né? Pra ele executar. E aqui, então, eu preciso colocar a minha função como async. E aí, só pra gente ter certeza de que tudo tá funcionando certinho, eu vou colocar aqui um console.log... start.migrations. E vou colocar um new date. E vou colocar aqui embaixo também. Depois que ele executar tudo. Um finish.migrations. Tá? Então, teoricamente, ele executou aqui, executou super rápido pra gente ter certeza. Deixa eu dar um reload aqui. E a gente pode ver aqui em que, então, ele criou pra gente, né? Então, a nossa migration já tá executando. Se a gente vier aqui tentar rodar mais uma vez, ele continua da mesma forma, porque a gente criou também aquele create table if not exist, né? Então, essa parte aqui a gente já tá conseguindo fazer, a nossa tabela já tá criada, as nossas migrations já estão rodando, né? A gente poderia pensar aqui em diversas outras formas pra gente gerenciar essas nossas migrations, mas, por enquanto, tá bom da forma que a gente tá fazendo. Deixa eu remover aqui esse console.log. Só deixar o console.log de erro. Certinho. Agora, então, a gente vai partir pra criação dos nossos dados dentro da nossa aplicação, né? A gente vai, de fato, criar os nossos usuários na mão. Então, eu vou começar criando aqui a entidade do meu usuário. Deixa eu fechar todos esses daqui. Vou criar um user.ts. Class user. Deixa eu já exportar aqui. Esse meu user, então, ele vai ter um id, que vai ser uma string. Ele vai ter também o name, que vai ser uma string. Ele vai ter também o email, que vai ser uma string. Deixa eu só remover algumas coisas aqui do meu ts.config. Strict property initializer eu vou colocar como false, porque senão ele vai pedir pra eu inicializar essas minhas variáveis e a gente vai inicializar de uma outra forma. E aqui o seguinte. Lembra que eu disse que eu importei aqui esse meu uuid pra fazer ali, né? Pra utilização dos nossos IDs. O que a gente poderia fazer aqui, no momento que a gente estivesse criando a nossa tabela, era, além de dizer que essa nossa chave, ela era primária, a gente poderia colocar um autoincrement aqui dentro dela, onde o banco de dados, né? O próprio Postgres, ele ficaria responsável por fazer essa criação automática do nosso ID. Ultimamente, eu tenho utilizado bastante deixar esse gerenciamento pra dentro da minha classe, né? Então, eu consigo utilizar ali a forma como eu desejo utilizar, né? O Postgres, ele tem suporte pro ID, então, a gente consegue criar ali, de repente, em alguns momentos, a gente precisa habilitar uma função dentro dele, né? Mas eu, particularmente, acho melhor deixar pra dentro da aplicação a gente inserir o uuid. Por quê? Pode ser que tenha algumas diferenças de banco pra banco, né? Então, quando a gente coloca na nossa aplicação, a gente sabe que a gente vai ter ali o gerenciamento, né? Então, deixa eu importar aqui. o uuid. E aí, ele tem algumas versões, né? Pra gente utilizar. Então, tem v1, v3, v4 e v5, né? Algumas utiliza ali, se eu não me engano, o Mac Address, outras... o Timestamp, se eu não me engano. E esse v4, eu gosto bastante de usar o v4, que é realmente uma versão ali, ele cria um ID aleatório, tá? E eu vou definir aqui como uuid, v4, só pra eu entender melhor o que tá acontecendo. Então, eu vou criar aqui um construtor, que ele vai verificar o seguinte, ó. Se esse ID, ele não vier preenchido, então eu quero que você atribui um valor ali de uuid pra ele. Eu quero que você gere uuid pra ele. Por quê? Vamos pensar que a gente tem dois momentos, basicamente, onde a gente vai passar o ID pro nosso banco de dados, né? Pra manipulação, que é um momento... Dois momentos não, né? Um momento só, que é no momento da atualização de um objeto, né? Quando a gente tá criando ali um objeto, até nesse momento a gente não tem ali um ID definido. Então, o que a gente vai verificar? Se no momento que a gente estiver gerando ali um novo usuário, esse ID ele não tiver preenchido, então significa que é a criação de um usuário. Se ele tiver preenchido, significa que é a alteração de um usuário. Então, por isso que a gente vai utilizar esse diferente de .id, tá? Então, a gente vai gerar na mão o nosso uuid. Então, ele verifica. Tem ID preenchido? Ah, não tem. Então, é a criação. Pode gerar ali na mão um ID partindo do uuid, tá bom? Bom, nossa entidade já tá criada. E agora, então, a gente vai começar a criar a estrutura dos nossos repositórios pra fazer, então, as inserções, fazer os selects, tudo que a gente precisa. E aqui, então, eu vou criar, vou tentar utilizar um pouco de boas práticas ali, utilizando um pouquinho ali dos conceitos de arquitetura limpa, de sólido, só pra gente deixar um pouquinho melhor a nossa aplicação. Então, eu vou criar aqui uma pasta Implementations, e aí dentro dela eu vou ter um Postgres Repositories. Vou colocar aqui, repositories, né? .ts. E aqui, eu vou criar uma interface que vai ter ali o corpo de todos os métodos que eu vou ter no meu repositório de usuário. Então, eu vou criar um i usersrepositories.ts. E aqui, deixa eu só mudar, né? Porque, se não, se eu deixar Postgres, eu não vou saber do que que é. Então, eu vou colocar aí, usersPostgresRepository. E agora, aqui na minha interface, então, eu vou criar os métodos que eu vou ter dentro dessa minha interface. e usersrepositories, eu vou ter um método create. Esse meu método create, ele vai receber o meu name e o meu e-mail, né? Então, eu vou precisar também de ter ali uma interface, de ter um DTO, por exemplo, ou eu posso receber o próprio usuário, né? Então, eu vou colocar aqui que eu vou receber o próprio usuário. E aí, eu posso fazer a desestruturação aqui, então. Ou eu posso colocar o user aqui direto, né? Sem fazer a desestruturação. Então, eu vou receber um user e ele vai me retornar. Na verdade, ele vai ter um promise void, né? Onde ele não vai ter retorno nenhum. E agora, então, a gente vai criar a implementação desse nosso, dessa nossa interface. Class, users, PostgresRepository. E por que que eu criei, né? Como usersPostgres, né? Quando a gente começa a ver um pouco essa parte da arquitetura limpa, de ver ali os princípios do solid, né? Inclusive, tem aqui um vídeo onde o Diego, ele fala um pouquinho mais sobre essas divisões, né? Dos princípios, os cinco princípios. Mas quando a gente começa a estudar sobre esse assunto, a gente começa a ver ali uma abstração do que que a gente está utilizando, das classes que a gente está utilizando. E aí, é importante que a gente tenha ali, né? Uma classe que fale realmente aquilo que a gente está fazendo, né? Então, no caso, a gente está utilizando o quê para fazer o gerenciamento do nosso banco de dados? A gente está utilizando o Postgres, né? Se por acaso, amanhã ou depois eu quiser mudar essa minha aplicação, agora eu não quero mais utilizar o Postgres, eu vou utilizar o Oracle, por exemplo. Então, eu não preciso mudar a minha aplicação toda. Eu vou lá e vejo em qual ponto que eu estou implementando o Postgres e eu altero apenas, né, essa minha classe de Postgres para Oracle, né? Mas se você quiser saber mais um pouquinho também, pode ver aí no canal que tem ali um assunto de Solid. Se você também quiser que a gente fale mais um pouco, é só deixar aqui nos comentários, tá bom? E agora, então, eu vou colocar o Implement e Users Repository e vou implementar, então, esse meu método Create. E antes que eu esqueça, deixa eu já dar um Export aqui. e Users Postgres Repository. E aqui dentro, então, eu vou criar a implementação do meu Create. Então, para começar, eu vou dar aqui um Constructor. Deixa eu já criar aqui o meu Private Client, que vai ser do tipo Pool. Eita. Aqui eu vou fazer o seguinte, que a gente vai precisar criar a nossa conexão. Então, eu vou dar aqui o Import Create Connection From, ponto, ponto, barra, ponto, ponto, barra, database, barra, connection. E vou criar aqui, então, como a gente está utilizando dentro do Constructor, eu não posso utilizar o Async Await. Então, eu vou utilizar o ponto that e o response que ele me passar. Na verdade, eu vou colocar aqui como Client, né? Porque ele vai retornar ali o nosso client. Então, eu vou atribuir para dentro dessa nossa variável. Deixa eu ver por que ele está dando, push, not. PrivatePool, create.then. Será que aqui tem que ser diferente? Deixa eu ver. Connection. Vou colocar aqui como connection. CreateConnection, await, return. Deixa eu colocar assim. Deixa eu fechar aqui por enquanto. Então, agora aqui, que eu já tenho a minha conexão pronta, posso, então, começar a criar os meus inserts. E se eu voltar aqui na documentação, em algum momento, ele mostra como que a gente pode fazer o insert, aqui. Então, a gente vai fazer o insert utilizando o SQL puro mesmo, né? Se você já tem ali uma noção de como que funciona o SQL, né? A gente precisa fazer insert into o nome da tabela, quais são os parâmetros que a gente quer salvar dentro da nossa tabela. E aí, depois, a gente passa os valores que a gente quer inserir, tá? Então, eu vou criar aqui um this.client.query. Insert into users. Deixa eu só ver se é users que a gente colocou. Users. Isso mesmo. Então, insert into users. A gente vai adicionar o id, o name e o e-mail. E vamos passar, então, quais são os valores, né? Os values. E aí, eu passo o primeiro, o segundo e o terceiro parâmetro aqui, tá? Aqui, eu não gosto de passar diretamente os valores, porque senão acaba ficando uma bagunça só, né? Uma lamaceira só. Então, eu gosto de passar como segundo parâmetro, e aí, sim, a gente passa ali um array com todos os parâmetros, né? Todos os valores que a gente quer inserir dentro da nossa tabela. Então, aqui, eu vou começar fazendo o seguinte. Deixa eu ver aqui o que a gente vai fazer. Vou desestruturar aqui para ficar mais fácil. Então, eu vou pegar o id, o name e o e-mail. E aqui, então, eu passo o primeiro id, o segundo é o name e o terceiro é o e-mail, tá? E aí, a gente precisa passar exatamente na ordem, senão, ele não vai dar certo. Aqui, a gente não vai conseguir. Ele vai se embaralhar todo ali no nosso código, tá? Vou colocar aqui o await na frente. Defini aqui como uma função assíncrona. Então, isso daqui, teoricamente, ele já vai salvar os nossos dados na nossa tabela, né? Claro que a gente precisou ali fazer um pouquinho mais de código do que a gente está acostumado utilizando o ORM, mas nada muito complexo, né? Isso daqui, teoricamente, foi simples, porque é um SQL, um insert super simples, né? E vou começar aqui, então, criando os meus casos de usos, né? Para a gente conseguir fazer a criação do nosso usuário. Então, eu vou colocar aqui um use cases. Create user. E aí, vou começar criando aqui um create user use case. E o use case eu defino como sendo uma classe de serviço, né? Da minha aplicação, onde eu coloco toda a minha regra de negócio dentro dela. Create user. Use case. Dá um export aqui. Sync execute. Vou receber aqui também o meu repository, né? private users repository. E aqui, ao invés de eu receber a implementação, eu vou receber a interface, tá? Porque lembra que eu tinha dito que se um dia a gente mudar, né? De Postgres para Oracle ou para qualquer outro, a gente vai mudar um ponto específico e o resto da aplicação vai continuar funcionando, tá? Eu vou criar aqui também. Opa. Ele tirou um print aqui sem querer. Fechei. Eu vou criar aqui uma interface que vai ser o meu create user DTO. Só para ficar mais fácil para a gente também. Posso até criar aqui. Create user DTO. E aí, a gente vai receber um name e um email. Name e email. E agora a gente implementa, então, o nosso repositório, tá? Para a gente implementar esse nosso use case, a gente vai precisar ter um usuário ali. A gente vai precisar gerar um usuário, né? Geralmente, quando a gente está utilizando algum ORM, né? Por exemplo, o type ORM, ele já cria ali uma representação do nosso objeto, né? E ali, ele já consegue gerar o ID para a gente, por exemplo. A gente consegue ter acesso ali ao nosso construtor. Aqui a gente poderia fazer de duas formas. Eu poderia fazer um const user igual a new user. E aí, colocando user.email, né? Colocando todas essas formas. Ou eu posso fazer o seguinte. Eu posso dar um object.assign e passar esses parâmetros aqui. Então, a gente vai ter o name e o email. E aqui, eu dou um await this. UsersRepository.create. E passo esse meu usuário que a gente criou aqui com o nosso object.assign. Então, ele vai criar um objeto, né? Que representa o nosso usuário. Só que aqui, eu vou fazer o seguinte. Como a gente precisa que o nosso user aqui, ele seja... O construtor dele seja acionado. A gente precisa instanciar um novo usuário, né? Para a gente conseguir gerar esse nosso ID. Então, aqui, ao invés de eu fazer isso, eu vou fazer o seguinte antes. Eu vou dar um new user. Porque ele vai executar ali o nosso construtor. Deixa eu mudar aqui para let. E agora sim, eu dou um object.assign. E deixa eu pegar já as informações que ele tem dentro do meu usuário. E aí, então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai dar ali um... Opa! Ele vai dar um new user, que vai permitir que esse nosso usuário tenha um ID gerado para ele, né? E ele vai dar ali um object.assign. Então, ele vai pegar o nosso objeto de usuário. Ele vai ver tudo que tem preenchido dentro desse objeto de usuário. E vai adicionar mais o name e o e-mail dentro do nosso objeto. Então, agora a gente vai ter um objeto completo com ID, name e e-mail preenchido, tá? Vou criar o meu controller. Create user controller class create user controller. Eita! Export create user controller. Aqui a gente vai ter um handle. Passar o meu request. E o meu response do express, né? Porque a gente vai precisar ter acesso a esses dois métodos para a gente conseguir recuperar os parâmetros que a gente trouxer dentro do nosso body, tá? E também dentro do meu construtor, eu vou pegar o meu use case. E a gente já vai ver por que a gente está fazendo isso. Então, create user use case. Create user use case. Deixa eu abrir e fechar aqui. E agora, então, aqui dentro. Eu vou pegar dentro do meu request.body. Eu vou pegar o meu e-mail e o meu name. Vou chamar o meu this create user use case. e vou passar aqui o name e o e-mail que a gente está querendo salvar aqui, tá? E vou dar aqui um return response.send só para ele informar que foi salvo ali para a nossa requisição, tá? E aqui, então, eu vou criar um index.ts que vai fazer todo o gerenciamento ali das injeções de dependências da nossa aplicação. Então, como aqui no nosso controller a gente tem o nosso use case sendo... A gente passando pelo nosso construtor, a gente precisa receber isso de algum lugar. Dentro do nosso use case, a gente tem o nosso repositório também sendo injetado. Então, a gente precisa também receber de algum lugar e também precisa definir qual que é a implementação que a gente vai utilizar para esse nosso repositório, tá? Por isso que eu crio aqui esse meu index para ele fazer todo esse gerenciamento. Então, eu vou começar importando o meu postgres dentro do meu repositories aqui. A minha implementação. Users Postgres Repository. Deixa eu ver o que mais que eu preciso. Preciso do meu createController. CreateUserController. From... Na verdade, aqui. From.barra. CreateUserController. E vou fazer também o createUserUseCase, tá? Então, aqui a gente vai estar trazendo a responsabilidade das injeções para esse nosso arquivo. E aí, se um dia a gente quiser mudar, como eu dei o exemplo, né? De Postgres para Oracle, a gente só vai precisar mudar essa parte aqui, né? Desde que ele siga ali também a implementação da interface que a gente criou. Então, aqui eu vou criar um constant createUserUseCase, igual a newCreateUserUseCase. Vou precisar criar aqui o meu repositório primeiro para ele injetar ali no UseCase. Então, usersRepository igual a newUsersPostgresRepository. E aí, aqui dentro, então, eu passo o meu usersRepository. Const createUserController, igual a newCreateUserController, passando createUseUseCase. UseCase. Opa! Deixa eu mudar aqui a minúsculo. Agora sim. Importou duas vezes. E agora eu exporto esse meu createUserController, tá? E aí você pode também estar se questionando, Dani, por que que você está utilizando esse UseCase e tem esse createUser aqui? O que que isso significa, né? Quando a gente trabalha também com essa parte de arquitetura, de ter um código mais limpo, a gente costuma ali separar por módulos, né? Então, eu tenho um módulo ali para criação de usuário, um módulo para alteração, um módulo para busca, né? Para a gente, a modularização do nosso código, tá? E vou criar aqui também o arquivo de rotas para a gente conseguir navegar na nossa aplicação, né? Então, vou importar o router de dentro do Express. Constrouter, igual a router. Deixa eu já exportar aqui esse meu router. E aqui eu vou criar, então, um post de usuário, barra users, que vai passar o meu request e o meu response. E aqui, então, eu posso importar esse meu create. Deixa eu fazer assim. Aqui em cima. Import De dentro De use cases create user O create user controller E aqui, então, eu dou um return create user controller.handle Passando o meu request E o meu response, tá? E aí, o meu controller, ele vai ter acesso Aos dados que estão vindo Da nossa requisição E por fim, então Vou importar esse meu router Router from Router E agora aqui do meu app .use Passando o router E deixa eu também já habilitar aqui Pra eu conseguir receber O arquivo de JSON Tá? E a nossa aplicação A gente fez um monte de coisa Vamos ver se tá rodando E a ArnDev Ele deu aqui um errinho Na migrations, né? Então agora Aqui consigo pegar direto Show de bola Nossa aplicação Tá rodando Então agora a gente vai testar, tá? Pra testar Eu vou criar aqui Como eu tô utilizando Aqui uma Uma extensão Que é esse rest client Eu consigo utilizar o próprio VS Code para criar as minhas requisições. Então, eu vou criar aqui rapidinho um example.http, que ele vai ser do tipo post. Eu passo qual que é a minha URL, então localhost 2.3000 barra users. Vou definir aqui que eu vou utilizar um application JSON. Vou passar aqui o que é o content type. Eita! E aqui, então, eu defino o corpo do meu objeto. Então, eu vou ter aqui um name. Eita! Vou definir aqui como danielle leão evangelista. E eu vou ter também um e-mail. E agora, então, com essas duas informações, eu vou testar para ver se está dando tudo certo. Então, eu dou aqui um send request. Preciso passar aqui qual que é o http, então, http barra 1.1. E vou dar um send request. Header must, header must be valid token. Content type. Deixa eu ver aqui. Agora, agora foi. Então, ele não retornou nenhuma informação aqui para a gente, só retornou aqui o 200 ok, né? Que era o que a gente tinha colocado aqui dentro do nosso router. Do nosso router, não. Do nosso controller. Cadê o controller? A gente pediu só para ele dar um send. Para a gente ver se está tudo certo, vou dar aqui um reload. E o nosso usuário foi salvo aqui com sucesso, né? Então, a nossa informação já está sendo salva aqui, utilizando ali o próprio driver da nossa aplicação. Então, só para a gente fazer mais um teste, a gente fez um select. E agora, eu vou fazer uma busca pelo ID, por exemplo, né? Então, deixa eu fechar aqui tudo. E vou criar aqui mais um use case, que vai ser o meu find user by ID. Deixa eu já criar aqui um find user by ID use case.ts. Class find user by ID use case. E vou exportar aqui. E antes da gente continuar, eu preciso alterar essa minha interface, porque agora a minha interface vai ter mais um método, que é o find by ID, que vai receber o ID do usuário, que é uma string. E ele vai retornar, então, uma promise de um usuário, né? Ele vai retornar ali a estrutura do nosso usuário. Vou implementar aqui na minha interface. Contro ponto, implementa interface. Vou jogar lá para baixo. Deixa eu já definir aqui o async. E aqui, então, eu vou utilizar o seguinte. Como eu quero fazer o select para ele retornar somente um usuário, então, eu vou dar um select asterisco. Nossa, select asterisco para ele me retornar todas as informações desse meu usuário. E se eu quisesse, por exemplo, que ele retornasse somente o name, eu colocaria aqui, select name, o e-mail. Mas como eu quero que ele retorne tudo, eu vou colocar um asterisco. from users, que é o nome da minha tabela. Where, né? Que é a condição onde o meu ID seja igual a esse valor que eu vou passar. E eu vou colocar aqui o limit one, né? Porque eu quero que ele retorne somente um arquivo. Então, somente um registro. Então, vamos imaginar que aqui a gente estaria fazendo um find one, né? Por exemplo, de um ORM, tá bom? E agora aqui, como segundo parâmetro, eu vou passar esse ID. Opa! Agora sim. Eu vou passar esse ID e ele vai retornar para a gente uma lista, tá? De resultados. Então, aqui a gente consegue pegar algumas informações, né? Se eu desestruturar, eu vou ver que ele tem ali algumas informações, né? Tem quantas... a contagem de quantas linhas tem de retorno. Para a gente, o que importa é esse rows, tá? Que ele vai retornar as informações. Só que como ele retorna um array e para a gente só importa um, né? Então, vamos imaginar que a gente colocou ali o limit one. Então, a gente vai pegar a primeira posição para ter o nosso usuário. Então, posso colocar aqui um... UserRow. E aí, eu pego a primeira posição, tá? E ele vai retornar para a gente um objeto ali, né? Como se fosse o JSON do nosso objeto. E aqui a gente pode até já, para adiantar, fazer a desestruturação, né? Então, eu vou pegar aqui o ID, o name e o e-mail. E aí, eu vou precisar mudar aqui, então. Vou colocar aqui como ID user, para ele não dar conflito nesse daqui, tá? Então, aqui ele já vai fazer a desestruturação. E agora, a gente pode colocar essa informação dentro do nosso objeto de usuário, por exemplo. Então, eu posso dar aqui um const user. Definir que vai ser do tipo user. E aí, eu passo o ID, o name e o e-mail. E retorno o meu usuário, tá? Então, ele vai lá buscar qual que é o usuário. E vai converter aqui para dentro do meu objeto. Então, agora aqui eu vou... Deixa eu até pegar aqui do meu use case, para a gente ganhar o tempo. Colocar aqui para dentro. Vou copiar a importação também. Para ficar mais fácil. E vou criar aqui, então, um método execute, que vai receber o ID do nosso usuário, tá? Const user, igual a wait this users repository, ponto find by ID. Passando o ID, a gente vai retornar o nosso usuário. Find user by ID controller, ponto TS, class find user by ID controller, export find user by ID controller. Aqui eu vou colocar o método handle, recebendo o request e o response. Como isso, ele vai vir ali pelo parâmetro, então, eu vou colocar request, ponto params. E aqui também vou fazer aqui o meu construtor, private find user by ID use case. Find user by ID use case. Const user, await this find user by ID use case. passando o ID que a gente está recebendo da nossa requisição, ali da nossa URL, né? E eu vou retornar, então, para a minha aplicação, com o response.json, vou retornar o meu usuário, tá? E vou criar aquele índex que a gente criou, o mesmo índex que a gente criou para o nosso create user. Então, vou começar importando o meu repositório, ponto, ponto, barra, repositories, ponto... Aqui, na verdade, é a implementação, implementations, barra, users, repository. User's repository. Vou precisar importar também o meu controller. Find by... Find user by ID controller. Find user by ID controller. E vou também importar o use case. Então, use case. E agora começa, então, const users repository, igual a new users postgres repository, const find by ID use case, igual a new find by ID use case, que a gente utiliza o users repository, e, por fim, o controller, né? Find by... Find user by ID controller, igual a new find user by ID controller, passando o nosso use case. E aqui não é objeto. Deixa eu remover daqui. Aqui, minúsculo. E vou exportar aqui o meu controller. Certo? E agora aqui nas minhas rotas, então... Deixa eu duplicar aqui. Eu vou ter aqui o find by user... Find user by ID. Eita! Vou duplicar. E esse daqui vai ser a minha... A minha... Minha rota get. Find by ID controller. Tá? Só que como a gente vai receber o nosso ID, né? Pra gente fazer a nossa busca, eu preciso receber aqui pela minha requisição. Então, vou dar aqui um dois pontos. ID. Que vai ser o parâmetro que a gente vai receber. Deixa eu ver onde ele deu erro aqui. Find by ID does not exist. Find by ID. Deixa eu rodar novamente aqui. Pra ter certeza. Yarn dev. Rodou aqui. Tá certinho. Então, vamos testar também. Vou criar aqui uma outra requisição. HTTP, dois pontos. Barra, barra, localhost. 2.3 mil. Barra. E vou pegar esse usuário aqui que a gente criou. Então, vou passar... Aqui esse nosso usuário. Deixa eu só... Quebrar aqui. Pra ele conseguir fazer a busca. E se eu dou um send aqui. Ele retorna pra gente certinho a informação do nosso usuário, né? Se eu passar aqui uma outra informação, por exemplo. Ele dá o erro aqui, né? Porque a gente tem aqui... A gente não definiu, por exemplo. A gente tá pedindo pra ele passar aqui todos os parâmetros. Então, a gente teria que fazer toda essa tratativa, né? Quando não existe nenhum parâmetro, né? Deixa eu até verificar aqui. Deixa eu dar um console.log aqui. Dentro do rows pra gente... Pra gente... Tá. Meu Jesus. Rows. Agora sim. Deixa aqui. Vou executar novamente só pra ver o que que ele dá quando a gente... Tá. Então, a gente poderia fazer o seguinte aqui. Se... Se tiver... Vamos pensar. Se o rows vier preenchido, a gente retorna, né? O usuário. Se não, a gente retorna nulo, por exemplo. É que nulo ele não vai deixar. Porque a gente tá esperando aqui uma promise de usuário. Então, só pra gente testar, vou colocar aqui um new user. Então, send... É que ele traz aqui como empty, né? Então, defini aqui que o length tem que ser maior que zero, né? Como ele traz um array vazio, então... Se eu colocar só if rows, ele vai entrar aqui de qualquer forma, né? E agora aqui, ele retornou pra gente esse id. Por quê? Porque a gente tá gerando aqui... Um novo usuário, né? Pra ficar mais... Eu vou colocar aqui que ele pode me retornar um usuário Ou ele pode me retornar um valor nulo, tá? E aqui dentro do meu repositório, então... Eu digo que se não retornar nada, né? Se não tiver nenhuma informação, ele vai me retornar nulo. Tá? E agora sim, a gente consegue passar duas informações aqui pra ele. Deixa eu inicializar novamente. E se eu testar aqui, ele tá retornando aqui nulo, né? Se eu testar com aquele outro usuário que existe, ele me retorna aqui a informação. Então, a gente conseguiu aqui, né? Criar a nossa aplicação utilizando só o driver nativo do Postgres. Se a gente for ver aqui o nosso package JSON, né? Com muito pouca coisa ali. Utilizando só coisas nativas, vamos dizer assim, né? E aí você pode estar se perguntando, tá, Dani? E aí, eu utilizo ou não utilizo ORM? Utilizo ali tudo na mão? Bom, eu já trabalhei muito com SQL puro, né? Inclusive, eu comecei minha carreira trabalhando ali com SQL puro. Desenvolvendo ali tudo na mão, né? Na época era Java, então era JDBC ali. Tudo na mão pra fazer, né? Foi bom porque eu aprendi bastante a utilizar o SQL puro. E depois parti ali pros ORMs da vida, a Hibernate, né? Depois o Spring Data. Agora utilizando o Type ORM, SQLize. Eu acho que assim, você precisa analisar o projeto que você tá trabalhando. Qual que é o impacto de você utilizar o ORM? De você utilizar ali um driver nativo, né? Eu não gosto de dizer que existe o certo e o errado. Porque isso vai muito do projeto que você tá trabalhando. E do que você precisa que esse seu projeto, ele faça. Mas algo que eu posso garantir é que mesmo você utilizando ORM na tua aplicação, é muito importante que você tenha um conhecimento ali, saber como fazer um select, como fazer um insert, como fazer um join, né? Pra buscar ali informações entre tabelas. Então, independente de você utilizar o ORM, que facilita muito a nossa vida, você precisa saber sim o básico ali do SQL, né? Pra você poder se virar utilizando só o SQL, né? Mas aí, você que vai poder dizer se utiliza ou não dentro do seu projeto, né? Mas eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que tenha sido produtivo. Deixa aí os seus comentários também, sugestões. Ah, Dani, eu acho que tem que usar sim ou acho que não tem que usar, né? Pode deixar aí, que eu vou gostar muito de ler o seu comentário também. E se tiver alguma sugestão de vídeo, é só deixar aqui também. Não esquece de clicar em curtir. Não esquece de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no canal também pra ficar ligado aí e por dentro de tudo que a gente tá fazendo, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau e fique com Deus.